Assuntos coletivos, o que a gente gostou da imprensa é exatamente isso, frisar, valores nós não vamos falar, mas frisar isso, os sindicatos bancários não possuem, segundo a polícia, envolvimento com a fraude, isso foi de um ex-empregado, deixar isso claro, que parece que a polícia está investigando os sindicatos bancários, e nós não seríamos injustos, nós não estamos investigando os sindicatos bancários, nós estamos investigando um desvio de dinheiro e o desvio é cometido por pessoas, e pessoas com uma índole existe em toda e em qualquer instituição, então às vezes a maneira, vamos dizer, a angústia até então exposta aqui pelos colegas do sindicato é que pareceu que o sindicato era investigado, não, tanto não era porque vocês nos procuraram, e podia não ter procurado, poderia o sindicato arcar com a consequência e deixar impunes determinadas pessoas, o que seria errado, e tomou todas as providências legais, e de modo exemplar nós fomos aqui e só tem que ser elogiado essa investigação. E só uma informação...